cuja cuja rapaziada iniciando aí mais um episódio aí rapaziada caçar o lambu cuja cuja mas como parceira iniciando o videozinho também lá do sertão rapaziada quase batendo os mil inscritos lá dá uma força para ele lá beleza olha já estão cantando ali embaixo em show show de bola pegar descendo aqui rapaziada vamos pegar cortando para curar para aquela serra tem muito perruxo tanto capoeira como perruxo capoeira estão cantando girado na gota churrada boa rapaziada deu ela é o tempo como é que tá ué e maravilha hein bom demais isso aí rapaziada deixa o like se inscreve aí comenta compartilha beleza ajuda a nós aí nessa força é isso aí deus abençoe todo mundo tá assistindo aí forte abraço para todos aí caçadinha de lambu utilizando a caixinha qualquer coisa uma chamadinha no pio também tô com os arremelhos aqui tanto do pé rosto como do pé vermelho capoeira e é isso aí tá abençoe aí cada um a mata aí você já sabe qual é e tá com escopo cãi já beleza no ponto chubinho utilizado hoje é o sniper tá belezinha vou mostrar aqui sim aí ó utilizado é o sniper é isso aí rapaziada acompanha o vídeo aí não se inscreve deixa o like comenta compartilha aí vamos ajudar a gente a fechar um rífalo lá rapaziada para te fazer rapidinho fechar lá para gente sortear beleza vou deixar o link aí na descrição e é isso aí tamo junto aí acompanha o vídeo se quiser fazer a caçadinha rádio acerto hoje cuida 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 é isso aí negado tá cuidando aqui ó e rama nos lambuzinho aqui quando o bicho apontar nós estamos voltando aí de novo beleza tamo junto forte abraço e é nóis rapaziada cuida menino a figura mas já Dá um mancha ali também Ver os dois A femenina saiu o burla Não vai ficar com Não vai ficar embora Cacetada da peça na bicha foi cair rapaziada Foi cair ali embaixo Eita cacetada da peça na titela Tu é doido Até bem que o mato é aberto Dá pra achar ela Na titela a bicha Acho que a vez pode ser o chumim Que é maneiro demais E como é o snipe Tu é doido Cacetada da peça Foi uma cachumbada Vou lá procurar ela rapaziada Se Deus quiser eu acho ela Porque o mato aqui é aberto Vai dar uma procurada Qualquer coisa eu tô voltando aí Olha galerinha Cheia a bichona Olha aí ó Tá aqui dentro desse matinho Aqui ó Ainda tá terminando de bater Olha Graças a Deus Mais de 30 metros aonde ela vai cair Graças a Deus Tomei É bom demais Pegar uma bichona aí Fute bola Olha aí Olha aí Rapaziada Tufo de pena aí ó Pena do bicho aí Acertei nele né Nas costas dele Aí ele saiu Aí ele saiu pra aqui se arrastando Vou ficar um pouquinho aqui Pra eu ver se ele Se ele vai morrer Porque qualquer correr o bicho fica batendo Aí eu vou esperar um pouquinho aqui Vou dar uma olhadinha por aqui Pena pro peste dele Pegou nas costas dele Pegou Estava no meio dos pau Segurei a mão Pegou no meio das costas dele Vou demorar um pouquinho aqui Vou dar uma olhadinha aqui por trás dessas pedras pra ver Esse é bom encontro aí Aí de acertar eu acertei A rapada foi bonita né Vou dar uma olhadinha por aqui Qualquer coisa aí eu tô mostrando Mulher ... ... G G G E aí mais um aí rapaziada oi rapaziada rapaziada com mais essa visão aí que eu encerrando mais de um vídeo aí mais uma caçadinha esse último lambom agora rapaziada, perdi o bicho tirei nele que nem serviu lá a lapada, pois rapaz na hora que eu quebrei a carabina que eu basculei pra botar o chumbinho rapaz, rapaz o bicho bateu o azul, fica aí longe escutei o bateu longe, mas não teve nem como achar não, dei uma procuradinha aí lá o bicho voou assim, aí baixou descendo, aí escutei o bateu embaixo, não teve jeito não pra achar não é doido moleza da porra pegou em cheio o chumbinho nele e a pé chumbinho voou por conta que o chumbinho é maneiro demais que é o snipe é isso aí, a caçadinha aí ele deu aí esses dois aí pra nós é bom demais dos pés ruxos beleza chumbinho aí o snipe é isso aí a calabina tá aí já de pró falta de sorte mesmo porque o bicho pegou em cheio o chumbinho o bicho a gente conseguiu ir embora é isso aí tamo junto aí forte abraço pra todo mundo aí obrigado até obrigado a quem assistiu até aqui Deus abençoe cada um aí tamo junto rapaziada chuva graças a Deus pra cá também olha como é que o tempão tá aí bonito demais graças a Deus é isso aí forte abraço tamo junto deixe seu like se inscreva comenta aí compartilha o vídeo beleza pra ajudar a gente eu sou serenado rapaziada e é isso aí se Deus quiser até o próximo vídeo aí espero que tenham gostado de mais um episódio do Lambu e é isso aí rapaziada tamo junto forte abraço se Deus quiser e até o próximo episódio aí valeu tamo junto fala rapaziada bom dia galera rapaziada passando aqui pra mandar um salve aí pra galera aí do último vídeo agora do Lambu Lambado Puxo mandar um salve aí beleza salve aí meu parceiro Lobo Solitário da Serra Oficial Snipe Ceará 21 tamo junto meu parceiro Carlos aí tamo junto gel manutenção tamo junto boa noite meu parceiro Cash aí 77 tamo junto meu amigo Jacó Marinho tamo junto Snipe Tabato Puxo aí forte abraço meu amigo Snipe do Cedo aí tamo junto Sérgio Lobo Solitário da Mata tamo junto meu parceiro Snipe Mameda aí tamo junto também Snipe 023 um forte abraço Hélio Gobira Lobo tamo junto meu parceiro Giovana aí tamo junto meu parceiro Riquelmo Vieira tamo junto Sérgio Menezes aí tamo junto também Jadson Caça e Pesca tamo junto Márcio Caçador Oficial tamo junto Leozito Snipe da B507 tamo junto também Falcão Negro da Jade Pro 4.5 tamo junto Francisco Carlos Pinto de Souza tamo junto meu parceiro aí tio Júlio tamo junto meu amigo Alenil do Nascimento tamo junto Júlio Márcio aí um forte abraço Hudson Simões tamo junto Jacó Marinho novamente tamo junto Snipe GNS tamo junto aí meu parceiro Nicolas Caçador tamo junto Snipe Gavião da Bahia tamo junto LM Caçador 5.5 tamo junto WR Vida na Roça tamo junto Kevin Filho do Macabro tamo junto Snipe das Caçadas aí um forte abraço meu parceiro Arena Snipe aí tamo junto primo forte abraço aí Júnior Pereira tamo junto Lua do Caçador tamo junto Fantasma Solitário tamo junto meu amigo Snipe Nordestino da Black Hawk tamo junto José Luciano da Silva tamo junto e é isso aí rapaziada mandar um abraço aí também pro meu parceiro Petra meu parceiro Jardel o compadre Zé aí parceiro Lázaro parceiro Venice parceiro Edmar aí lá do grupo Caio Venice também parceiro Alan parceiro Edu deixa eu ver quem mais aí que eu me lembro toda a galera aí que acompanha o canal beleza parceiro Francisco também aí tamo junto Snipe do Sertão aí tamo junto também meu parceiro Guilherme tamo junto também e é isso aí rapaziada tamo junto aí e espero que tenham gostado do vídeo aí de mais um episódio do Lambu e é nóis rapaziada tamo junto e é nóis rapaziada